Detone nos treinos e conquiste o corpo desejado com o kit Whey Protein Isolate mais Thermofit da Nitec Nutrition. Nessa combinação pensada exclusivamente para você, encontramos o Thermofit, um excelente termogênico que queima gordura acumulada, gerando energia para treinos intensos. Já Whey Protein Isolate é composta de proteína isolada do soro do leite de rápida absorção, ideal para o pós-treino, evitando o catabolismo e auxiliando na construção e desenvolvimento da massa muscular magra. Mais energia para treinos intensos é com o kit da Nitec Nutrition. Acesse saúdeja.com.br e garanta já o seu!